A sálvia é uma erva incrível também, ela é super perfumada, ela tem as folhas ásperas, você vê que é uma folha bem resistente, e ela tem sabor azedo, amargo, doce, ela tem uma densidade pesada, moderada na sua refeição, mas o volume de sabor e aroma é bem alto. Ela não é uma erva para se colocar no final, definitivamente ela é uma erva para se colocar no início e se cozinhar. Ela dá muito sabor se você dá uma leve fritadinha nela na gordura, não precisa fritar, se você deixar ali numa infusão a gordura com a sálvia. Todas as ervas, na verdade, que precisam passar por um processo de cocção, elas liberam muito mais aroma em gordura do que em água. O aroma está dentro das ervas em óleos essenciais, e esses óleos essenciais se potencializam muito mais se você colocar na gordura um azeite aromatizado, fazer uma manteiga aromatizada, você vai ter resultados muito melhores. Se você fritar a sálvia no começo da preparação, você vai ter um resultado muito legal. E ela combina com ervas que falam alto, como tomilho e alecrim. Ingredientes estrelas com a sálvia são os grãos, feijões, combinam muito bem com a sálvia, carnes, massa, porco vai muito bem com a sálvia, pães, molhos, berinjela, cogumelos, alho, salsichas, embutidos, frutos do mar, abóbora, sopa de abóbora com sálvia fica maravilhoso, ensopados no geral, ficam muito bons com a folha de sálvia. Combinações que eu indico, se você quer começar a utilizar sálvia, faz uma pasta, coloca umas nozes, faz uma pasta com manteiga, nozes e sálvia. Você vai adorar! Você quer fazer uma combinação de ervas legal? Combina sálvia com alecrim, salsinha e tomilho. Você vai ter uma combinação muito interessante. Outra erva que tem o poder de resfriar seu prato. Ele traz muita refrescância para o seu prato. A hortelã. O que eu aprendi sobre a hortelã mais recente é que é uma folha aparenta, delicada, mas ela é muito mais resistente do que eu imaginava. Então no inverno ele ficou coberto de neve ali, pesada em cima deles. Acabou a neve, eles estão lá, firmes e fortes. Então é uma erva super resistente. É uma erva adocicada, leve. Na sua preparação ele vai agir de uma maneira quieta para moderada. Você tem que saber o que você quer do hortelã. Como as outras ervas delicadas. Delicada que eu falo, ele é resistente porque ele aguentou o inverno aí. Mas se você olha, é uma erva fininha, maleável e a cocção também não favorece. O legal é você colocar no finalzinho. O ponto mais forte do hortelã é trazer aquela frieza para o seu prato. Então ele combina muito com pratos apimentados, com pratos que você quer aquela nota de frescor. E aí ele combina com ingredientes como ele. Leves que tragam o frescor. A salsinha, o coentro, o manjericão. E combinações estrela são os queijos frescos. Ricota, queijo de cabra. Ingredientes de verão, como pepino, abobrinha, iogurte, molhos com iogurte. Combina muito com peixes, gengibre. Por ela ter aquela refrescância bem forte, ele também vai muito bem com frutas. Vai bem com chocolate amargo. Mas a combinação estrela que a gente mais utiliza na cozinha é com cordeiro. O hortelã combina muito bem com a carne do cordeiro. Vai muito bem também na salada de melão. Uma salada de frutas com melão e hortelã fica deliciosa. Então pra fechar o vídeo de hoje, a gente aprendeu que a gente precisa analisar o ingrediente em si. Se ele é um ingrediente delicado, uma erva delicada, ele vai bem com ingredientes delicados. Se ele é uma erva de verão, fresca, ele vai combinar com ingredientes de verão, frescos, legumes. Se ele é mais pesado de inverno, ele vai combinar com ingredientes mais pesados de inverno, como a sálvia combina com a abóbora. A gente tem muito caminho pra andar na gastronomia, por isso que é tão importante a gente saber as bases. Pra que a gente possa seguir sem tantos erros. Espero que essa aula tenha te ajudado um pouquinho, que seja. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com um amigo que goste de cozinhar ou queira se profissionalizar. Te vejo aqui no mesmo canal, na mesma cozinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.